Fala líder, seja bem-vindo e hoje nós vamos falar sobre o terceiro tipo de feedback é o feedback positivo, de elogio e esses três tipos de feedback que eu falei nesses últimos vídeos são os feedbacks mais usados nas empresas que crescem constantemente são feedbacks que foram estudados e que são mais aceitos pelas pessoas e fazem com que as pessoas se desenvolvam realmente e de uma vez por todas você tem a oportunidade agora de acabar com essa estigma de que o feedback é algo que só pega quando tem alguma coisa acontecendo de errado o feedback só serve para dar um ferro back na pessoa você líder 360 tem a oportunidade de abandonar essa liderança convencional de uma vez por todas e assumir o seu verdadeiro papel dentro dessa organização e se você não é um líder ainda de carteira de trabalho você tem agora a oportunidade de construir sua história de forma diferente de usar esses tipos de feedback com as pessoas que estão ao seu redor e influenciar positivamente seja num trabalho voluntário dentro da sua comunidade seja dentro da sua família, nos seus relacionamentos com seus filhos você faz isso e você potencializa a sua vida você eleva os padrões da sua vida e você é uma pessoa diferente você se torna um ser humano evoluído, um ser humano melhor então vamos falar sobre o feedback positivo mas antes de eu falar disso, deixa eu te perguntar e aí, conseguiu praticar o feedback corretivo com alguém? deu certo? funcionou? como é que foi a pessoa reagiu? o que ela percebeu em você? será que foi um comportamento novo? será que isso tudo impactou positivamente ao seu redor? então compartilha comigo aqui qual foi a sua experiência nos comentários desse vídeo e agora sim vamos falar sobre o feedback positivo o feedback positivo, assim como no feedback de melhoria e no corretivo você também precisa descrever para a pessoa o que ela fez mostrar para ela que aquele comportamento especificamente gerou este resultado você precisa mostrar para a pessoa que o fato dela ter sido gentil o fato dela ter sido atenciosa o fato dela ter sido respeitosa o fato dela ter falado com clareza o fato dela ter estudado aquela apresentação para mostrar para as pessoas o fato dela ter buscado esse treinamento para ela mesma gerou resultado e você descreve o comportamento dela especificamente tem mais um detalhe isso tudo quando você começa a tratar o feedback positivo como feedback você chamar a pessoa e falar preciso te dar um feedback e mesmo que alguém apreensiva, toda tensa você desmistifica isso tudo e elogia a pessoa você começa a fazer essa terra ainda mais produtiva é aqui que você começa a trazer nutrientes para essa terra e mostrar para a pessoa que ela pode produzir não um fruto, mas sem frutos porque você também está ali preparando com ela essa terra através da ferramenta chamada feedback o feedback positivo ele tem efeitos curativos na vida de uma pessoa muitas vezes a pessoa passa uma vida esperando um elogio do pai, da mãe, da esposa, do esposo, do filho isso nunca acontece e de repente na empresa que ela está ela recebe um elogio do seu líder ela recebe um elogio de uma pessoa que trabalha com ela ela recebe o reconhecimento da pessoa que está ao seu lado uma das coisas bastante interessantes eu não sei se isso acontece na sua empresa mas como coach e palestrante eu faço vários eventos de palestras encerramento de ano de simpates de treinamentos para líderes e uma das coisas mais interessantes que eu percebo é que em alguns jantares e festas as pessoas, ou convenções as pessoas quando recebem um reconhecimento no palco lá na frente aquilo é o supra-sumo da vida dela aquilo transforma a vida dela realmente como algo curativo eu estou atendendo agora uma executiva começamos um trabalho de coaching individual agora recentemente e quando ela recebeu a notícia que ela ia passar por uma avaliação 360 e depois por um processo de coaching ela ficou tão emocionada tão emocionada agradeceu tanto a empresa porque ela viu como um presente um reconhecimento pelo trabalho e que ela tem potencial para muito mais o elogio o feedback positivo ele transforma a vida das pessoas ele faz com que a pessoa entre em um nível de produtividade muito maior ela eleva a sua autoestima e segundo a Virginia Satir quando eu tenho uma pessoa com autoestima elevada trabalhando junto com outra pessoa com autoestima elevada isso quando funde potencializa e eu não produzo um mais um eu não produzo só dois produz dez vinte potencializa isso tudo e eu tenho potencial para isso através do feedback positivo simplesmente através de um feedback e você faz isso acontecer de uma forma grandiosa milagrosa eu diria Líder 360 eu convidei você nesses últimos vídeos para dar o feedback de melhoria o corretivo e hoje eu desafio você a elogiar pelo menos três pessoas reconhecendo o comportamento que ela teve o resultado que ela gerou a transformação que ela proporcionou para você e fortalecendo a identidade dessa pessoa porque a parte mais importante do feedback positivo é você jogar tudo isso na identidade da pessoa você pode dizer simplesmente o seguinte olha ah eu gosto esse exemplo é fantástico nós atendemos uma empresa de refeições coletivas aqui em Aldrina que ela tem mais de 4 mil colaboradores espalhados pelo Brasil mais de 125 mil refeições seguidas por dia e ela tem uma secretária uma recepcionista fantástica fantástica a Terezinha a Terezinha cada vez que eu ligo lá ela me atende com bom dia Júnior tudo bem com você uma voz serena objetiva clara e um dia eu disse para ela assim Terezinha cada vez que eu ligo aqui eu sinto uma paz a sua voz é serena o seu tom de voz é agradável o jeito que você fala é acolhedor você é uma pessoa muito iluminada o dia que eu fiz isso a Terezinha ela já era minha amiga ficou mais ainda a gente ficou muito próximo eu descrevi o comportamento mas por último eu joguei para dentro da identidade dela você é uma pessoa iluminada você é uma pessoa abençoada você é uma pessoa carismática aí ela é aí você pode no feedback positivo jogar na identidade da pessoa você junta os comportamentos e joga na identidade da pessoa ficou claro isso? criou entendimento para você? então aproveite esse exemplo que eu acabei de te dar e faça o elogio para pelo menos três pessoas a partir de agora nas próximas horas faça isso no máximo dentro de duas horas elogie três pessoas que são pessoas fundamentais na sua vida depois amanhã você pode fazer isso lá na empresa e multiplicar esse conhecimento com as pessoas e impactar positivamente na vida delas eu encerro aqui esse assunto sobre feedback e eu te vejo amanhã falando do maior aprendizado que eu tive em dar aula na graduação e falar sobre desenvolvimento de pessoas você desenvolve pessoas também? então no vídeo de amanhã você vai se identificar muito com isso que está ligado a missão até amanhã a missão a missão